Outras formas de ser um auxílio. Ao considerarmos o auxílio que podemos dar aos outros, não devemos nos sentir desamparados mesmo se não tivermos o dom de pastor. Há muitas formas que o auxílio pode tomar e o grau de ajuda que alguém pode oferecer será determinado não apenas pelo dom espiritual, mas também por sua maturidade e sabedoria nas coisas espirituais. Isso, por sua vez, dependerá muito do quão próximo a pessoa estiver andando com o Senhor, assim como a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16 Assim, um crente que está vivendo em proximidade com o Senhor terá a mente dele e será de muito maior ajuda em tais situações do que um que é meramente inteligente, em um sentido natural. Além disso, como vimos nas escrituras que já citamos de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 6, É, muitas vezes, aquele que, ele próprio, já passou por dificuldades, que pode ajudar o próximo que está passando por uma provação similar. Isto não é o mesmo que dizer que precisamos experimentar a doença mental de modo a sermos capazes de ajudar outro crente, que tem esse problema. Mas faz-nos perceber que aqueles que já passaram por provações com o Senhor são geralmente mais equipados para auxiliar outros do que aqueles que podem ter tido um caminho mais fácil. O auxílio dado pode tomar diferentes formas. Às vezes, a simples preocupação e companheirismo do outro, com o conhecimento de que outros estão orando por ele, podem ser de imensurável ajuda. A alguém que está sofrendo de doença mental, provavelmente, muito do que se passa por doença mental neste mundo está relacionado à falta, abre parênteses, ou falta aparente, fecha parênteses, de amor e entendimento por parte dos outros. E o cuidado e o cuidado e preocupação expressa pelos outros, muitas vezes contribuem muito para com o alívio dos sintomas. Devemos estar dispostos a sermos bons ouvintes, a aceitarmos a pessoa, abre parênteses, não o seu pecado, fecha parênteses, e orar tanto com ela quanto por ela. É claro que sabedoria deve ser usada aqui. E um entendimento do problema particular do indivíduo ditará como o auxílio pode ser dado. Por exemplo, pessoas que estão deprimidas, são geralmente mais ajudadas por visitas curtas, daqueles que são otimistas e positivos, ao mesmo tempo em que são sérias e capazes de comiserar com a pessoa sobre seus sentimentos. Elas não são ajudadas por longas visitas e longas exortações das escrituras. Se sentimos que conhecemos e entendemos o indivíduo mais profundamente, e podemos passar mais tempo com ele, então podemos ser capazes, gentilmente, de sondar as dificuldades ou experiências passadas, que possam estar contribuindo para com o problema. Isto requer muita sabedoria e dependência do Senhor, Pois tal tipo de aconselhamento é algo sério de empreender, e não deveria ser tratado leve na mente. Já vimos que a doença mental é complicada, e o tratamento deve ser aplicado com cautela. Ao tentar ajudar alguém nesta situação, devemos ser cuidadosos, para não fazermos declarações definitivas sobre eles e sobre sua doença, a menos que estejamos muito certos sobre o que estamos falando. Muito mal já foi feito por aqueles que, tendo apenas uma visão simplista e desequilibrada da doença mental, fizeram julgamentos rápidos e declarações precipitadas. Como resultado, às vezes, o conselho impensado e ingênuo é dado, em vez de uma sabedoria piedosa. Em vez disso, é melhor fazer perguntas, compreender a pessoa e conduzir seus pensamentos, de modo que, eventualmente, ela verá por si mesma o ponto que precisa ser tratado. Conhecimento da palavra de Deus é necessário, assim como a maturidade espiritual para aplicá-la corretamente, mas isso também deve vir acompanhado da direção do Senhor. Frequentemente, Ele nos dará uma passagem e um pensamento específico das Escrituras, para colocar diante de alguém que lhe dará com o problema, trazendo-o na presença do Senhor. Nosso objetivo deveria ser, não o de domínio sobre a fé deles, mas sim, de sermos cooperadores de sua alegria. Veja 2 Coríntios 1, versículo 24. Muitas vezes, indivíduos sofrendo de doença mental precisarão ser carregados por algum tempo, pois eles parecem melhorar e, então, têm uma recaída, em pensamentos, comportamentos similares novamente. Não devemos deixá-los ir tão cedo e devemos estar prontos para ajudar, quando o problema retorna. Aqueles com doenças mais severas podem ter de ser carregados até certo ponto durante toda a sua vida.